A polícia militar acabou registrando o ataque de um cão pitbull, que após saltar o muro de uma residência, acabou atacando um idoso, aqui na avenida Dr. Miguel Vieira. Esta é a segunda vez que o cão ataca uma pessoa no bairro Cidade Alta. O tutor, ao saber do novo ataque, indagou se os policiais não abateriam o cão, já que o mesmo não estava tendo como conter as fugas e ataques do animal. Os policiais então orientaram o tutor a não maltratar o animal e buscar o centro de zoonoses. A vítima, que é um idoso, acabou sendo socorrido até a UPA por uma unidade de resgate do corpo de bombeiros, onde ficou sob os cuidados médicos. Já o tutor relatou aos policiais que já buscou várias alternativas para evitar a fuga do cachorro, inclusive levando ele para alguns sítios próximos aqui à cidade. Porém, o cachorro acabou retornando e aí é inevitável a fuga em mantê-lo dentro do quintal. Com as imagens de Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.